A CIDADE NO BRASIL 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 E os argumentos do governo Se me permite estender-me só mais uns segundos Os argumentos do governo São muito a favor Enfim, baseados na questão do custo Da redução do custo Mas ultimamente surgiu um outro argumento Que nos surpreendeu a todos bastante A questão do género De que pôr as minas de Odivelas no colégio militar Seria uma conquista na liberdade feminina Ora, as minas de Odivelas Se me permitem chamar-lhes assim Têm décadas de afirmação feminina pela positiva Nos mais variados domínios da sociedade portuguesa E dão cartas do ponto de vista profissional e intelectual E não precisam nada de frequentar o colégio militar Para se afirmarem do ponto de vista feminino O que está a acontecer, por facto É a incapacidade do governo De reconhecer a excelência quando a vê A incapacidade do governo de perceber Que se há coisas que funcionam e funcionam bem Que não vale a pena mexer Porque a racionalização de custos Que se ganha com esta matéria É quase nada Comparado com a perda do ponto de vista dos valores Com a perda do ponto de vista da identidade E com esta machadada naquilo que é tão importante Quem não a conhecesse, clássico Achava que estava a ouvir alguém de uma aula conservadora No Magalhães Revejo-me no que disse a Gabriela Canavidas Revejo-me em algumas coisas Vamos ver Não me revejo desde logo E para começar, na discordância Vou citar, acabei de escrever a frase Que este governo tem dificuldade em reconhecer a excelência quando a vê Creio que não E creio que de resto E várias matérias, nomeadamente na educação Tem dado mostras de o contrário Do ponto de vista do caso concreto do colégio militar Eu preciso buscar para dar a nossa opinião Ninguém, obviamente, ouvida que eu sou do CDS E portanto faço parte da maioria e do governo Mas gostaria aqui de dar a minha opinião pessoal A minha opinião pessoal Aí sim é que já não anda tão longe da Gabriela Canavidas Eu compreendo que é preciso reformar o Estado Que é preciso reduzir custos Confesso, enfim, desconheci esse argumento do género Mas creio que é um género Creio que não é por isso, como disse a Gabriela E concordo que de alguma forma descaracteriza Ou que seja uma conquista feminina Esse tipo de género Agora o que eu acho é que de facto é preciso reformar o colégio militar Mas eu até como Presidente do Grupo Parlamentar do CDS Recebi os vários representantes do colégio militar E pareceu-me, da parte deles, uma abertura muito significativa Em relação a algumas alterações Que eu percebo que tenham que ser feitas Para torná-lo mais competitivo À luz até de concorrência com outro tipo de colégio Exatamente a entrada de crianças do primeiro ciclo básico E, nomeadamente, de crianças Desculpe-me introduzir esta questão Há aqui também uma questão financeira por trás Porque para além do que os pais pagam de propinas Por cada aluno Os custos para o Estado, para o aluno São, no Instituto de Odivelas, 7 mil euros Colégio Militar, 9 mil euros Pupilos do Exército, 30 mil euros Os contribuintes todos têm que dar isso Ora bem, a Associação dos Antigos Alunos Contesta estes números Estes números são desmontáveis E existem, neste momento, já estudos Nas mãos do Governo Que contestam e que desmontam estes números Para além de que Se fosse outrugado, por exemplo À direcção do Colégio Militar A autonomia para imprimir em outras metodologias de gestão Era facilmente atingível valores Valores por parte do horário público Similares àqueles que custam qualquer aluno do ensino público Que depois seriam complementados com as propinas dos pais Que aliás são bastante significativas Portanto, era fácil encontrar-se forma De que o custo por aluno custar o mesmo Que num liceu público Basta que as direcções dos colégios Tenham autonomia suficiente para implementar A racionalização de custos Aliás, estes estudos são nas mãos do Governo Basta o Governo querer salvar o Instituto de Ivelas E preservar o Colégio Militar Que é possível fazê-lo Não basta isso Agora, eu acho que há aqui pontos de partida Normalmente o relatório do professor Marcelo Grilo Que indica caminhos Que também visam reformar o Colégio Militar Também visam alterar algum Para utilizar a sua expressão Que eu julgo que é feliz Conservadorismo Em algumas visões Que não até dos representantes Dos interlocutores do Colégio Militar Com quem eu conversei Diga-se passagem Representantes antigos alunos Não vi Não vi esse conservadorismo Vi até a abertura Para poder haver nomeadamente Aquilo que a Gabriela acabou de dizer Haver alguma racionalização Do ponto de vista Daquilo que são Que é possível Que é possível Que é possível Do ponto de vista de torná-lo mais competitivo E mais atual Nomeadamente desde logo Que as crianças do primeiro ciclo Do ensino básico Até Pelo menos foi aquilo que eu percebi Da reunião Que tive Com esses representantes Até inclusivamente Poder estudar uma solução De Colégio Misto Como é proposto Mas nunca é internato Mas não é internato Nunca é internato O internato misto É que é um ponto Que é sobre o qual Não há qualquer consenso Acho que há um caminho a percorrer Acho que pode ser percorrido Acho que o essencial É isto Que haja boa vontade Das duas partes Eu acho que há boa vontade De ambas as partes E portanto Eu acho que vai ser possível Independentemente da campanha Que é uma campanha Que eu até acho Que é bem conseguida Do ponto de vista Não sou especialista Na matéria Mas do ponto de vista De eficácia Eu creio que é possível Ainda Chegámos a um ponto De convergência Que por um lado Mantenha a história Do Colégio Militar Por outro Não anerge Excessivamente E até desigualmente O horário público E os esforços De outros contribuímos Eu só gostava de dizer Só uma coisa Muito rápida Muito rápida Para avançarmos Nós ficamos Frente a frente Inteiro Com a questão De conservadorismo Eu disse que Quem ouve isso Parecia que estava Falando de mal A conservadora E tem muita graça Que a defesa Do Colégio Militar Tem sido feita Renegando qualquer tipo De eleição Partidária Não há aqui Política partidária Há apenas Única exclusivamente Um enfoque Na bondade E na importância Da manutenção De um conceito Que funciona Há 210 anos E que não há Nenhuma razão Objetiva Para que ele se altere Número Número